MÚSICA Esse vídeo é inapropriado para menores de 16 anos por conter palavrões, menções à violência, uso de drogas e insinuação de sexo. Mas caso você seja mais velho, separe sua pipoca e seu suquinho de laranja para dar aquela relaxada e aproveite o vídeo. Ai que delícia! Que delícia, caras! Fala, bro! Sejam todos bem-vindos a mais um Quest Alive. Aqui quem fala com vocês é o Fê Noronha. Bora lá, meu povo! Vamos continuar a sua série aqui do Katana Zero. Vamos aqui no apartamento, aqui no corredor, depois daquela baladinha monstra. Falar com essa menininha aqui, ó. Ah, finalmente! Estava me esperando? Pode apostar, Barremote diz aí... Como é que é? Barremote diz que você está escondendo o Leviatã no seu apartamento. É esse bichinho aí? Acho que ele fez isso. O que você está falando? Poderia responder isso. Agora fala logo onde você está escondendo o Leviatã. É um brinquedo? Barremote é muito mais do que um brinquedo, cara. Olha isso. Ah, eu poderia responder, sai da minha frente, mas é muito ignorante, né, gente? Barremote só brilha quando o Leviatã está por perto. Agora abra essa porta ou ele vai acabar com você. Sai da minha frente ou sem chance, cara? Sem chance. Ok, ok, você pode entrar. Eu não queria ser ignorante com a menina. Calma aí. Legal, eu te falei que seria a mulher essa barremote. Ah, dá pra morrer, minha filha. Vamos lá, né? A mulher está fumando um dois ali na esquerda. Chiqueiro, não é à toa que você não queria que eu entrasse. Respeita, menina. Só não limpei a casa hoje. Aqui, segura o barremote. Ele vai brilhar quando você estiver perto. Tá bom. É esse dinossaurinho doido ali, ó. Então vamos lá. Está brilhando, está brilhando. Opa, brilhou mais. Baixa o sofá. Vamos ver. Procurando. O que é aquilo ali? Aquilo ali é um sapato? Mano, dá nem pra enxergar aquilo ali. Tá vendo? Eu sabia. Ele estava mesmo com você. Tá, isso não é meu. Isso deve ser do antiproprietário. Do antiproprietário, vai. Olá, leviatã. Acho que ela faz isso. Desculpa aí, gente. A minha dublagem. Eles parecem portões. Acho que eu ganharia deles. Eu vou falar isso aqui, velho. Nananina, não. Não com esses bracinhos. É, com bracinhos. Além disso, os verdadeiros leviatã e berremote são tipo uns ilhão de vezes maiores que você. Ah, tem. Eu tenho que ir. Você pode ficar com o leviatã. Por enquanto. Mas se você não for bonzinho com ele, eu e o berremote vamos acabar com você. Tchau. Tchau. Tomar meu chazinho aqui. Vamos ver as notícias do dia. Deixar o brinquedo ali, né? É... Um delícia. Ó, pistas do DJ. Electrohead ali. Tá falando na TV, galera. Que foi baleado na cabeça enquanto tocava na boate local Clube Neon. É aquela boate que a gente foi no episódio passado, galera. O assassinato gerou um tumulto, deixando dezenas de pessoas mortas ou feridas. Aham. É. O negócio foi tenso. Incluindo o amado alicerce da Nova Meca ou Muralha. Galera, lembrando que Nova Meca é a cidade que a gente tá, tá? Que é dividido em três distritos. Apesar disso, o gerente do Clube Neon, Ricardo Rico, afirma que... Ricardo Rico. Afirma que eu só tenho que continuar. Eu não aguentei. Nossas portas estarão abertas assim que limparmos as manchas de sangue. Uau, você fala isso em notícia, trouxa. Eu, hein? Outro ano de três do dia... A queda de uma ponte na Zona 3 deixou sete mortos e mais de cem desabrigados. Nossa. Apesar da existência dos residentes da Zona 3... O que mais? O que mais? Não há nada que indique que a integridade das infraestruturas da Zona 3 está comprometida a longo prazo. Certo. Outro ano de três do dia... Deu por ali na Matrix, vocês viram, gente? Parece minha TV, mano. Minha TV das antigos. Que bala. Tá, o mesmo pesadelo. O tiozão aí. Esconder eles. Tomar bala. Meu, o vulto da menininha não parece a criança que a gente tá tratando ideia? Ah, não, não, não. O meu brinquedo, ó. Mano, e se ele fosse a criança aí, velho? Ele acordou, eu tô assustado. Nesta uns sete dias. Ah, pronto. Agora essa maravilha vai encher o saco agora. Só que me faltava. Por favor, entre. Pode sentar. Tá bom, meu filho. Vai, vamos lá. Nossos empregadores estão satisfeitos com o seu trabalho na noite passada. Já eu... Não sei se concordo com eles. O que é? O que você tem contra mim, ó, meu filho? Responda a minha pergunta primeiro. Agora eu vou seguir noite com você. Não é assim que a banda toca. Você vai me contar o que aconteceu ontem à noite no Clube Neon agora. Ah, é? O Leto Red me contou sobre uma droga capaz de retardar o tempo. Toma essa aí, então. Tá nervosinho? O quê? Você falou com o Leto Red? Falei, cara. Eu expressamente proibi você de falar com o Leto Red. Eu não vou falar que a boca me dava remédio, não. Ele me falou de uma droga que faz que eu tomo... Eu vou falar isso. Provavelmente é esse o propósito da nossa missão. Garantir que essa droga não caia nas mãos erradas. Meus poderes vêm da droga? Vou falar isso também. Vem? Sua habilidade com a espada? Sua perspicácia em combate? Não. São resultados de anos de treinamento. Mentira! Quer dizer, eu não sei. Sua pregonição? Sua percepção do tempo? Esses sim são efeitos colaterais da droga. E por isso que não podemos permitir que outros abusem. Ah, lá. Filha da mãe. Não fala o Spar Hit no começo, né? Sim, eu entendo. Sim, sim, sim. Muito bem. É hora de tomar... É hora do seu remédio. Eu poderia ter rejeitado ali, galera. Mas eu escolhi essa opção. Mas que nem eu falei pra vocês em episódios anteriores. Eu tô jogando do meu jeito, tá? Não é que é o certo ou é o errado. Vocês podem jogar e escolher a opção de baixo. Outra do mês, sei lá. Enfim. Sua reabilitação está progredindo sem problemas. Em breve podemos reduzir a dose. Meu, eu tô viciado nesse bagulho, então? Precisamos conversar sobre mais uma coisa antes de você ir. Os noticiários estão chamando você de o dragão. É, é nóis. Um título impressionante. Mas seu trabalho se tornou visível demais. Por favor, exerça a maior descrição no futuro. Pode sair agora. Hum... Mas suspeito, né? Que você não queria que eu soubesse da droga, né? Tá procurando pra algo específico? Não, não é da sua conta, não. Vai, acolete sua vida, vai. Acolete sua vida, vai. Ah, tchau, meu filho. Então vamos pra missão, galera. Abrir o dossiê. Beleza, vamos queimar o dossiê pra ninguém ver. É nóis, né? Ali tá escrito destruir depois de... Mas já tão me ligando, gente. Deve ser alguém vendendo cartão. Quero reiterar que de acordo com o seu dossiê, seu alvo nessa missão é fan 1. Ninguém mais deve ser ferido. E se eu não tiver a escolha? Essa deve ser uma missão simples. Evito ao máximo que isso aconteça. Ah, vai te catar, vai. Vou te ligar na tua cara, vai. Trouxa. O terceiro distrito, vamos lá, mano. É uma prisão, né, galera? Ah, se eu for visto aqui, não pega nada? Ah, tá. Beleza, vamos invadir então a parada. Três carinhas. Um parece que tomou cachaça. O outro tá dormindo, o outro tá dormindo aqui em serviço também. Então vamos. Opa! Já começou bem, galera. Aí o cara tá com a camisa cortada, meu Deus do céu. Eita! Aí, o que que é isso? Ah, lá, lá, lá. É a câmera ali, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, velho. O que que é isso aqui, mano? Rolou uns jogos mortais aqui. Eu, hein? É... Samar já passou aqui. Aí tá todo mundo morto, cara. Eita, o maluco aqui, ó. A lá, D. A lá. D. Beleza, vamos lá, galera. A lá, D. Nossa, mas passaram o rodo bonito aqui, ó. O cara tá morto ali também. A lá, D. A lá, D. É... Nossa. É Fan Juan. O corpo ainda está quente. Então, acabaram de matar o bicho, né? É... Oxe. Dragão. Você está cercado. Não sou eu não, filho. Não foi que matei o cara não, quer dizer. Eu sou dragão, mas não fui eu. Ainda sim. Ainda sim, responderemos com força máxima. Me pegou, hein? Nossa, matou o cara. Olha, tá pingando, tem nojo. Tá pingando o cara ali, ó. Oxe, mas não fui eu. Consigo ficar aqui dentro, ó. Da hora. Matei? Chutei a cara na maluca ali, ó. Meu Deus do céu. Legal, né? Dá pra se esconder nas portas. É um cara ali ou dois? Ah, é um cara só, galera. Meu, eu fico impressionado que... Esse joguinho aqui, mano. O sangue escorrendo na parede é que... É isso que eu falei, galera. Isso aqui é um jogo forte, mano. Tenas fortes. Se você é criança, nem pensa em assistir isso aqui, viu? Até porque eu já deixei o aviso. Não quero ser assistindo isso aqui. Se você tiver a idade, você volta aqui, que o vídeo vai estar aqui, beleza? Ai, ai. Ui, ui, ui. Tem dois carinhas? Ui. Meu Deus. Negócio pesado. Vai. Ui, susto. Meu, mataram o cara aqui. Mataram o meu alvo, cara. Ladrão de emprego. O cara que eu assassino aqui... Por que eu entrei aqui? Ah, que legal. Eu consigo ver o guardinha ali atrás, galera. Olha que da hora. Então, se ele tá aqui, perto da porta que eu tô aqui agora... Eu saio. Que da hora. É bem feito esse jogo, né, galera? Nossa senhora. Sinal de vídeo perdido. Que engraçado, né? Aqui eu não tenho... Aqui eu não tenho um sinal. Uh. Aqui ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo porque não tem a luz, né? Se tiver a luz... Ui, curva. Ui. Não, Felipe. Pelo amor de Deus. O que que eu tô fazendo? Tô dando um golpe para baixo. Nossa, para baixo. Falei, tá errado. Para baixo. Ai, ai. É emoção, galera. Isso deve dar certo. Engraçado. O que que eu não tenho sinal de vídeo nessa fase, né? Outro mistério? Embora nossos empregadores estejam satisfeitos com a eliminação do alvo, estão aborrecidos porque nem todos os termos do contrato foram cumpridos. Meu filho, não fui eu. O dano colateral dos policiais foi considerado inaceitável. Não fui eu? Hã? Volte para casa, prepare-se para a missão de amanhã. Ah, tato falando que não fui eu. O que que é isso aqui? Ah, tô voltando para casa. Ei, preciso do meu remédio. Ajude um velho veterano. Matei. Acho que ele tá fazendo isso aqui, ó. Seis crômagos de merda na guerra. Ah, te conheço, meu filho. Dá licença aí. Perdi a porra da minha perna por essa guerra. E você passa reta, você me deve, cara. E eu... Então, eu vou colocar que eu também servi, tá? O quê? Com crômagos? Você se parece com um crômago de merda. Matei a sua família, desgraçado. Por que a sua raça entra em Nova América? Nova América é a cidade, né? Hum... Eu... Foda-se, os crômagos vão todos se fuder. Fora, Nova América. Ah, eu servi a Nova América. Cara, eu que tô escolhendo a história aqui, galera. Deixa eu ver. Ei, isso é meu. Você roubou de mim, seu crômago de merda. Ué. Socorro! Socorro! Tem um crômago de merda tentando me roubar aqui a minha medalha. Alguém me chute. Devolva isso, meu filho. Vai, devolve aí. É... Alguém me ajuda, socorro. Esse cara tá agredindo um veterano. Socorro. É, pegar a medalha. Não, não mata ele não, não mata ele não. Eu vou sair, eu vou sair. Não vou matar ele não. Poupar a vida dele. Só matar, né, cara? Pra que isso, mano? Beleza, galera. Eu vou parar aqui. A missão já ficou longa. É... Resumindo a missão. O cara matou o meu alvo, cara. Tá tentando tirar meu trampo, né? Então... Não sei o que rolou aí. A gente teve mais informações que teve uma guerra, tá, galera? E... Vamos ver mais disso aí conforme for desenrolando a história. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Comentem o que vocês estão achando. Curtiu, não curtiu? Fala pra mim. Tem sugestão de jogo aí. Manda também, hein? Entendeu? E é nóis. Ganja a bala do Fenor. Eu se cuidem. E... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri